Música Ê mulher! Vídeo penteado pra festa de final de ano, todas que você imaginar, com a colaboração da Ana Lídia e da Jujuba Então esse vídeo é mais do que especial, espero que gostem e aproveitem as dicas Música Oi gente, aqui é a Ana Lídia e agora vamos pra minha opção de penteado Esse penteado é pra dar aquela opção de coque pro cabelo tipo 4, né, o cabelo mais crespo e tal Eu sei que os cabelos com cacho mais aberto são mais fáceis de fazer coque Porque o cabelo tipo 4 ele precisa ter um comprimento maior pro coque dar certo Mas eu vou contar pra vocês um truque que eu sempre uso pra fazer coque e que funciona Eu espero que vocês aproveitem essa dica Eu vou usar um rabicó, uma xuxinha, um elástico, eu não sei como você chama aí na sua região E vou ir levantando todo o meu cabelo Eu vou deixar uma franjinha aqui na frente solta, viu, pra gente fazer um charme E aí o coque é o seguinte, ao invés da gente só começar a torcer Eu vou como se eu tivesse amarrando o cabelo pra fazer um puff Dei uma volta e na hora da segunda volta eu não vou terminar ela Vou fazer assim, ó Pronto! E aí agora eu vou usar uns grampos só pra firmar mais esses cabelinhos que ficaram meio soltos Pra prender aqui atrás também Gente, meu colar tava virado e vocês nem me avisam, né? Então aqui eu tô aparecendo no canal dos outros toda bagunçada Eu tenho que ficar ajeitadinha E tá pronto o penteado Ele é um penteado confortável Você vai fazer ele, você vai tá chique, sofisticada ou despojada ao mesmo tempo Só que você vai tá confortável Você não vai preocupar porque o coque ele não vai te incomodar, ele não vai desmontar Então é um penteado muito prático e que realça a sua beleza, né? Porque o seu rosto tá aqui à amostra, mas tem uma franjinha aqui também pra dar um charme E eu espero que vocês também tenham gostado E aí, jujubas! Agora eu vou ensinar pra vocês um penteado muito, muito fácil de fazer E ele dá certo com qualquer comprimento de cabelo que você tem Seja mais compridinho ou mais curto E até com um tipo de cabelo diferente Seu cabelo pode ser um de quatro Qualquer tipo de cabelo dá pra você ter esse penteado Bora lá! Então eu vou começar separando essa mecha aqui de cabelo E vamos dar um volume pra ela Porque vai ser uma espécie de topetinho aqui Aí vem com o pente assim, desfia ao contrário dos fios Formou aqui o topetinho e agora a gente vai dar uma ajeitada aqui E prender ele aqui atrás assim Só colocar uns dois grampinhos que dá certo Agora você vai precisar de um adereço que pode ser um colar, uma corrente, uma bijuteria Pode ser um diadema também Vai ler aí da sua criatividade Eu tenho esse adereço aqui que é uma tira de strass, um elástico E aí a gente vai posicionar ela bem aqui, ó Nessa parte daqui E essa pontinha aqui a gente vai prender ela com um grampinho, tá? Aqui do outro lado a gente faz a mesma coisa Só você abrir aqui e esconder esse grampo mais ou menos na nuca Aqui, ó Posicionou tudo quietinho, tá vendo? E agora a gente vai separar uma mechinha aqui frontal E prender ela aqui atrás junto desse topetinho que a gente fez Desse lado de cá eu vou deixar um, né? Um para-mole, desse outro eu não vou deixar Só prender ele E tá pronto o nosso penteado É muito fácil de fazer, tá vendo? E dá um charme assim Deixa o cabelo meio fresco, meio solto Dá pra ver os caixinhos, seja ele qual tipo que for, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão! E eu vou ensinar aquele penteado que eu usei na vida Ford Que todo mundo ficou me perguntando E vocês vão ver como ele é super fácil Pra não ficar tão facilzinho Eu vou só dar uma dica extra pra vocês Pra poder fazer dois penteados em um Primeiro, eu começo prendendo a franja aqui na frente, ó Como se fosse fazer um topete e prendo com grampos E aí eu vou pegar essa parte da frente aqui também, ó E jogar pra trás Vou prender com grampos também Essa é uma opção super simples pra você Que vai pra festa de final de ano, casamento, madrinha, noivado, formatura Que fica um topete elegante E um cabelo meio preso, meio solto Eu acho chique Eu gostei muito desse penteado A diferença dessa versão Pra versão que eu usei na vida Ford É que lá eu usava um cabelo muito mais definidinho Então eu não precisei prender tanto o cabelo Eu deixei algumas mechas mais soltas Mas é o mesmo esquema Só prender a franja com grampo E soltar umas partes aqui na frente Então fica aí duas opções pra vocês Ah, e se você é nova por aqui Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos Nesse mês de dezembro até o Natal Teremos vídeos todos os dias ao meio-dia Pra se inscrever É só clicar no botão aqui abaixo Do inscrever-se E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo E receber notificação assim que eu liberar um vídeo novo E não deixe de conferir os vídeos das meninas Vão lá no canal da Ana e da Jujuba Pra ver os penteados que eu também fiz no canal delas E as outras opções delas também Comenta lá a hashtag Vim pela Dantas Um beijo Até o próximo E tchau